Fala galera, eu sou o Lucas Blindade, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e finalmente galera, depois de uma semana com as atualizações da MIUI 12.5 Beta China paradas devido ao feriado que ocorreu lá na China, estamos de volta com as atualizações da MIUI 12.5 e junto às atualizações da MIUI 12.5 sempre temos atualizações de alguns aplicativos do sistema da MIUI 12.5 que a gente já consegue utilizar na versão da MIUI 12 global e hoje temos a atualização do novo painel de volume, eu estou utilizando aqui a versão anterior vou até mostrar para vocês, a versão que eu estou utilizando é a 1.0.1.41 a última que eu trouxe vídeo aqui para o canal e a versão do dia de hoje que foi atualizada é a .48 vou fazer a atualização aqui, certo? aqui eu estou utilizando a MIUI 12.5 Beta China baseada no Android 11 para o K20 então eu consigo instalar normalmente aqui no Android 11 quem está na ROM global só vai conseguir utilizar aí caso esteja no Android 10 infelizmente a Xiaomi acabou bloqueando aí né, a instalação desse aplicativo você até consegue instalar, mas não entra o layout novo né, então não está funcionando mais no Android 11 na versão global, mas se você estiver no Android 10 você vai conseguir utilizar normalmente como eu estou utilizando aqui no Redmi Note 8, só tirar o modo leitura, abaixar um pouquinho o brilho aqui certo? esse aqui é o Redmi Note 8 e eu estou utilizando o Android 10 nele na versão global mesmo, padrão certo? como vocês estão vendo aí MIUI 12.0.4 e aqui a gente vai conseguir instalar normalmente estou utilizando a versão padrão aqui, certo? e a gente vai fazer a atualização é só seguir o mesmo passo a passo aqui, certo? baixou o aplicativo que vai estar aí na descrição do vídeo clica no mesmo e coloca para instalar, se caso você estiver utilizando o custom UI você precisa fazer a instalação do pacote da Google né, o instalador da Google e aí você consegue atualizar aí o seu controle de volumes aí, o painel né, mesmo utilizando né, custom UI Xiaomi.eu dentre outras, aqui já temos a versão atualizada como vocês estão vendo aí, certo? está bem funcional galera, funciona perfeitamente, sem nenhum problema, certo? e você pode fazer a instalação aí sem precisar de root, sem precisar de bootload desbloqueado nada disso, ok? link para download está aí na descrição do vídeo essa atualização aqui, ela não traz nenhuma novidade para quem já está com esse layout aqui, é apenas uma atualização para otimizar né, ficar mais rápido quando você abre aqui, certo? sem bug, sem lag, como vocês estão vendo aí, abrindo bem rápido bem funcional aqui, certo? e se caso você não gostar, tiver algum problema e quiser desinstalar é só você entrar aí nas configurações, você vem até apps, certo? gerenciar apps e aqui você vai procurar por System UI, certo? bota aí System UI fique atento, se o corretor vai corrigir, aqui você vem até o último aqui abaixo se caso não aparecer, você bota na opção de mostrar todos então se você quiser desinstalar, é só clicar aqui em desinstalar as atualizações e vai voltar para o padrão, certo? se caso não aparecer o System UI Controls você coloca aqui ó, quando você digitar System UI aí se caso não aparecer, vai ter a opção ali, aí você coloca mostrar todos que você vai conseguir visualizar o aplicativo e fazer a desinstalação caso você não goste ou esteja passando por algum problema então sempre que tem atualização aqui de aplicativos do sistema eu sei que vocês curtem bastante, já que a MIUI 12.5 não chegou ainda para muita gente só para os tops de linha aí na versão global e pelo programa Mi Pilot eu sei que vocês curtem esses vídeos, então eu sempre trago a atualização dos aplicativos da MIUI 12.5 que a gente já pode utilizar na versão global como o Mi Lausche, a galeria em português e o painel de volume novo também que está em português se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like estamos juntos e até a próxima!